Informe de rendimentos Banco Cora. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a emitir o seu informe de rendimentos da sua conta digital do Banco Cora. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos do Banco Cora. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo você quer tirar o seu informe de rendimentos para fazer a sua declaração do Imposto de Renda. Então o processo é bem tranquilo. Para você pegar o seu informe de rendimentos do Banco Cora, você precisa acessar o site app.cora.com.br. Então para acessar o seu Banco Cora no computador, você precisa ler o QR Code. Então o celular vai aprovar esse acesso no computador. Então você vai abrir o seu aplicativo do Banco Cora e vai clicar aqui em cima, nesse ícone de computador. E vai clicar na opção ler QR Code. Depois que acessar o aplicativo, você vai ler esse QR Code com o seu celular para entrar no seu perfil do Banco Cora. Depois que você entrar na sua conta, vai clicar aqui nesse menu lateral e vai clicar na opção Conta. Depois vai clicar na opção Informe de Rendimentos. Já vai ter a opção aqui para você baixar o informe de rendimentos do ano anterior. Vai clicar. Vai escolher a pasta onde você quer salvar esse informe de rendimentos. É um arquivo PDF. Depois é só clicar em Salvar. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!